Fala pessoal, tá começando mais um vídeo do canal Quebra de Rotina. Antes de mais nada, você que é novo por aqui, peço que se inscreva, tá? Você que quer ter uma consulta com o Vidente Siganiago, ele está fazendo um Black Friday, cortou pela metade da metade o preço da consulta, clica no primeiro link da descrição ou manda uma mensagem pra esse WhatsApp que tá aí na tela. Bom, como vocês já sabem, infelizmente, né, o apresentador Gugu Liberato veio a falecer no dia de hoje, em decorrência de um tombo que ele levou, e muitas pessoas na mesma hora começaram a me mandar mensagem, relembrando uma previsão do Vidente Carlinhos, dizendo que via até o fim de 2019 morrer um grande apresentador brasileiro e que isso deixaria o Brasil inteiro chocado, e que esse apresentador é uma pessoa nova, 60 anos, pela juventude, pela força de vontade de trabalhar com o Gugu Tinha, é sim uma pessoa nova. O Vidente Carlinhos já postou lá na sua página do Facebook, tá? Que provavelmente era essa a previsão que ele tava vendo, eu vou postar, vou relembrar com vocês essa previsão aí, que o Vidente Carlinhos previu, e depois vocês vão opinar nos comentários. Pode rodar em um momento que o Carlinhos faz essa previsão. Bom dia, bom dia, bom dia Brasil, bom dia meu povo, hoje é quarta-feira, tá? E queria falar pra vocês o seguinte, 2019 eu tô, viu gente? Lembrar pra vocês, reforçar pra vocês, mas essa semana eu fiz uma previsão, eu não soltei essa previsão, eu fiz umas previsões e eu vi um grande apresentador que ainda é novo, quando fala em previsão de apresentador, morte de apresentador, o pessoal vai falar de Silvio Santos, não tem nada a ver com Silvio Santos. Preste bem atenção, um dos grandes apresentadores ainda novo, o Brasil deve ter uma peca, tá? logo, 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 de um grande apresentador, tá? Gente nova, quando eu falo nova, nova na idade, nova na televisão, entre aspas, relacionado à apresentação, a peca de um apresentador, ou um problema muito grave de saúde com essa pessoa, levando essa pessoa até abandonar a carreira. Então você que, você que igual do outro lado aí, ficar criticando o Vente Carlinhos, já marca, preste atenção, nós estamos no mês de janeiro, fevereiro e março, nós estamos no mês de março, mês 3, hoje, quarta-feira, do mês de março, tá? De 2019, nos próximos, nos próximos meses ou dias, Brasil perderá um dos maiores apresentadores, jovem, talento, tá? Tá? E, ou vai ter um problema muito grave de saúde, e não vai poder apresentar, ou, infelizmente, alguma coisa acontece muito grave com esse apresentador, tá bom? Um beijo, amo você. E aí, meus amigos, vocês acham que ele realmente acertou, acham que foi coincidência, enfim, pra mim, ele acertou mais uma vez, infelizmente, esse ano de 2019, tá bem conturbado. Agora eu vou rodar aí um novo vídeo pra vocês, tá? Que o Carlinhos fez uma live lá no seu Facebook, vou rodar aí pra finalizar, fica aqui o meu sentimento, a família e todos os fãs, do famoso apresentador Bungu Liberato. Até a próxima. Tchau. Bom dia, Brasil, bom dia, minhas amigas, bom feriado pra vocês, bom dia, bom dia, bom dia, que vocês tenham um feriado bastante alegre, que vocês tenham um feriado maravilhoso, bom dia, gente, eu estou em Londrina, eu estou em Londrina, e lembrando, amanhã estarei atendendo aí em São Paulo, atenção São Paulo, o Vidente Carlinhos aí no Tatuapé, quinta, sexta e sábado aí no Tatuapé, vocês não podem perder, quinta, sexta e sábado eu estarei aí no Tatuapé, marca meus números, telefone aí pra quem quiser falar comigo, é 11 999 17 37 23, liga agora, 011 999 3 vezes o 9, 17 37 23, é só o telefone, pra você que quiser falar comigo hoje o dia inteiro, eu estou atendendo hoje o dia inteiro, ah Priscila, pior entra, então, eu estou atendendo hoje o dia inteiro, você que gosta de falar comigo, e já estou atendendo, quem quiser falar comigo, só assim que terminar a live, pra estar ligando, você que gosta do trabalho do Vidente Carlinhos, tá bom, eu estou aqui, ai Priscila, mulherzinha feia, essa minha fia, eu sou feio, mas minha fia é feia demais, pior entra, ô bichinha feia, viu, meu Deus do céu, eu não sei, esse negócio, essa mulher quando foi nascer, pra você ter uma ideia, ela nasceu ao contrário, o médico chamou a nossa família, chamou a mãe dela do lado, falou assim, mandou me chamar, mandou a enfermeira me chamar, chama o pai lá pra mim, eu cheguei lá e ele falou assim, moço, se eu tenho certeza, se eu quero deixar essa linha ninja nascer, porque isso aqui está estranho, tá entendendo, ela nasceu ao contrário, essa minha fia quando nasceu, ela nasceu ao contrário, ela nasceu diferente, ela nasceu com o pé esquerdo, com o pé direito, ela nasceu com a perna esticada pra um lado, a outra perna pro outro lado, tiveram que cortar a barriga da mãe, eu lembro quando hoje, aí quando eles abriam, veio aquele negócio de cabistudo, uma cabeça, é que nem a Jean Ferreira, a Jean Ferreira lá de Fortaleza, porque eles não sabiam, era uma coisa muito diferente, que os médicos naquela época, porque na verdade, era pra ter ganhado em casa, aí contratamos a parteira, tudo certinho, mas aí a parteira viu que aquele negócio tava meio diferente, ela achou que podia ser um ET, e na época era tempo do ET lá de Varginha, aí eu até falei, mas você tem certeza que a minha, isso é gente que tá aí dentro? era a Priscila que nasceu, com sete meses, tá adiantado, mas com uma cabeça que parecia um, um orelhão, um telefone de orelhão, esse tipo de São Paulo, isso não era gente, um negócio estranho, depois foi mudando, 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 a gente foi mandando fazer uma prática ali, uma prática aqui, tá entendendo? Aí esse trem tá aí, tá entendendo? Mas é feia essa minha filha, viu gente? Eu, tem hora que ela me chama aí na casa dela, vai lá fazer, que ela não faz comida na casa dela, né? Não faz, é só miojo. Aí, você chega lá, tá na trempla lá fazendo o miojo, esquentando o miojo, opa, acabei de fazer comida, eu chego lá, tem um miojo rogado com, com extrato de tomate, é isso mesmo, que não é nem macarrão, extrato de tomate, é, é um povo que não dá pra entender, sabe? Meus netos são tudo, tudo branquelo, é, sem sangue na veia, porque não como direito, é, é bolacha, é bala doce, é melancia, entendeu? O Renato como três melancia por dia, porque falam que a semente dela é boa pra ativar a vida assistiva sexual, é, entendeu? Tatiele, você já tá de pé, Tatiele Pereira, bom dia, tudo bem contigo? Rose Melo Crede, bom dia, Rose, tudo bem? Bom dia, gente, esse feriado, não sei se pra vocês, ou nem sei que dia que é hoje, na verdade, não sei porque esse feriado aqui em São Paulo é feriado hoje, tá? Lá em São Paulo é feriado, o pessoal acabou de ligar, até feriado lá hoje. Oi Mauro, tudo bem Maurão? Bom dia, bom dia, bom dia, eu era pra estar atendendo em São Paulo no dia de hoje aí, viu? Mas é, eu fiquei sabendo que hoje é feriado, nem sei do que, eu vou chamar o vizinho e perguntar aqui, feriado do que que é hoje? Bruno Alves, bom dia, Bruno, ontem queria tanto que você falasse comigo, mas aí, já passou de rasgando, Luciana Souza Pereira, 35 anos, bom dia, gente, bom dia, Brasil, bom dia, aqui ó, Etienne Helena, ela tá no Japão, tudo bem, povo japonês, um abraço pra vocês, vocês do Japão, um abraço aos japonês, gente, que eu amo tanto, obrigado pelo carinho, tenho o maior respeito pelo Japão, só pra vocês terem uma ideia, gente, quando eu era criança, eu trabalhava numa barraca de feira, de um japonês, na rua Cranças, ele vendia legumes, ele me dava aquelas, ah, 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 a Priscila, trem feio, ela escutava a conversa, né, e esse pessoal me dava aquele cachote cheio, cachote cheio de fruta, de inhame, aquele tomate, e era o que ajudava a matar, falando meus irmãos, Gisele Aparecida, sua calanga, tudo bem? Cícera Angela dos Santos, Angela, bom dia, Angela, bom dia, falou do dia, pite calanga, pioienta, Thaís Costa, tadinha da sua filha, isso, leva ela pra sua casa, Thaís, vai que cê vai ver, isso come mais do que frieira, mais do que frieira, tá? Isso é comelona, viu? Isso aí é o bicho, Li Rocha, tudo bem? Andréa Enzo, Gu, bom dia, você falou Gu, eu lembrei agora do Juliano, lembrei de um cidadão lá de Maringá, que é a palavra Gu, Neide Abdala, Oi Neide, tudo bem menina, bom dia, bom dia Neide, obrigado pelo carinho que você tem comigo, Anjo, fala comigo, tudo bem? Meu Deus, passou rasgando, eu ia falar com a mulher me chamando de Anjo aqui, que eu nem sei quem é, é importante que vocês coloquem a cidade que vocês estão falando comigo, de onde vocês estão falando comigo, tá? Vocês podem fazer pergunta que eu respondo, Thalita, bom dia lindo, bom dia você linda, maravilhosa, Pitty Martins, Jumenta, tá? É minha filha gente, eu trato com carinho, minha filha eu trato com amor, tá? É de cabrita, é de tudo mais, entendeu? Etienne Helena no Japão, Oi Etienne, tudo bem querida? Betânia Araújo, traz sua filha para o... Ah, não entendi nada aqui, vou falar, em vez de se ajudar a meter a lenha nela, você tá pedindo me levar pra ir? Isso, leva pra sua casa, leva que você vai ver, o prejuízo essa mulher vai dar pra você, leva que você vai ver. Ela tá morando em Campinas, gente, só pra vocês terem uma ideia, essa mulher dá um trabalho pra mim, desde quando nasceu, aonde eu tô, isso tem que tá na minha aba, é, até um menininho lá, que eu vou falar pro seu negócio, eu não vou nem comentar detalhes, filozinha, filozona, uma fez aniversário ontem, salve, salve, Carlinhos, Terê Santos, ô Terê, tudo bem contigo querida? Salve, salve, Sônia, Rona, tá? Hoje é aniversário do que? Pelo amor de Deus, sangue do cordeiro, fala pra mim aí gente, hoje é aniversário de São Paulo, não é não? É, São Paulo é aniversário do São Paulo, bom dia Carlinhos, que Deus abençoe muito você, tá? Aí em São Paulo é aniversário do que? Pelo amor de Deus gente, Ana Paula Sá, bom dia, Raquel Carvalho, Oi Raquel, Anjo, fala geral, Tchau.